O EcoCharger é o carregador solar portátil da Mormai. Queremos contribuir para um planeta mais limpo e renovável. O EcoCharger proporciona isso com portabilidade. O aparelho traz consigo conexões para quase todos os aparelhos eletrônicos portáteis. Da linha da Apple, Samsung, mini USB, micro USB, Sony Ericsson, PSP, Nintendo DS, Nokia, LG e Samsung. O EcoCharger vem com uma bateria interna que você poderá carregá-la e armazenar essa carga para quando for necessário. Além do painel solar com suas baterias lipo-limer carregada por suas placas fotovoltaicas, o EcoCharger pode ser carregado via cabo USB. Agora vamos conhecer o conteúdo da embalagem do EcoCharger. O painel solar com células fotovoltaicas, a capa de proteção, a pulseira de segurança, o manual de instruções e certificado de garantia, o cabo USB e o kit de conexões para as mais diversas marcas, inclusive Apple. Agora vamos conhecer o uso do EcoCharger. Exposto ao sol ou à luz quente, o EcoCharger vai começar a carregar automaticamente a sua bateria interna. As luzes azuis vão começar a piscar, sinal de que está carregando. Você pode concomitantemente plugar o seu equipamento com o seu cabo respectivo ao EcoCharger e carregar ao mesmo tempo. Ou você pode carregar o EcoCharger, deixar que carregue totalmente a sua bateria interna e à noite puxar a carga do EcoCharger para o seu equipamento. Simples assim. Aproveite a portabilidade do EcoCharger e ajude a manter o planeta limpo.